1.156.702 capixabas estão aptos a votar neste domingo, em quatro municípios que terão segundo turno. Na cidade da Serra, que conta com a maior população do estado, disputam a vaga de prefeito, o deputado federal Sérgio Vidigal, do PDT, e o vereador da rede, Fábio. A população da cidade espera melhorias na saúde. Tem dois anos que eu fiz um pedido para exame da coluna, não tem? Aí, até hoje, não me ligaram até hoje. Eu fui lá, renovei, continuou no mesmo, até hoje não me ligaram. Então, a saúde, professora, tem que melhorar aqui na Serra? Melhorar e muito mesmo, está precisando muito. A gente tem que estar madrugando para conseguir um médico, conseguir um ginecologista, então, o que nós precisamos é disso, médico. Nós gostaríamos que no nosso bairro tivesse um postinho, né? Mas, infelizmente, não tem. Na cidade de Vila Velha, o atual prefeito, Max Filho, do PSDB, tenta a reeleição contra o vereador Arnaldinho do Podemos. Aqui no município, o sentimento da população é de mudança. Melhoras na saúde, melhoras com mais projetos sociais, melhora com empregos, né? Tem muitas pessoas que perderam o emprego. Segundo turno, eu espero que realmente repita essa democracia, que tudo aconteça com tranquilidade e que vença o melhor, né? Em Cariacica, o deputado estadual, Euclério Sampaio, do Democratas, disputa a liderança do município com a professora Célia, do PT. Quem mora na cidade, espera melhorias em várias áreas. Você melhora muita coisa, principalmente na área da saúde, né? Que está bem precário lá o atendimento. Segurança também. Tem pouco tempo que eu fui assaltada lá e é muito difícil você ver policiamento na rua. Então, é isso, tem que melhorar. Na capital, o ex-prefeito João Coser, do PT, e o deputado estadual pelo Republicanos, Lorenzo Pasolini, brigam pelos votos dos eleitores, que esperam mais segurança em Vitória. Entraram aqui no meu prédio, me assaltaram, me roubaram, dentro do meu apartamento, deve ser com chave mix, e ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que a política tem que pensar no bem-estar dessas pessoas, para que elas não roubam das pessoas, entendeu? Como a gente viu, os problemas e as melhorias necessárias não mudam muito de um município para o outro. E são essas questões que vão influenciar o voto do eleitor no próximo domingo. Os especialistas dizem que será escolhido aquele que melhor souber lidar com os problemas. Três pontos ajudam nesta vitória dos candidatos hoje. Primeiro, é a demonstração de experiência, a demonstração de que ele está apto a conduzir a cidade. O segundo, é uma demonstração de que ele porta um novo, de que ele não vai repetir velhas políticas. Os políticos que se associaram à velha política estão ou banidos no primeiro turno, ou de muitas dificuldades no segundo turno. E há um terceiro elemento sobre o qual nós temos conversado pouco, que é assim, o Brasil cansou de extremismos. Acho que dois anos dessa gestão de muitas conversas e poucos resultados, de muitos gestos extremados, de muitos elementos fora da política tradicional, da diplomacia, da conversa, da construção coletiva, tem cansado um pouco a população. Então, eu acho que tem um elemento importante aqui, é a demonstração de equilíbrio. Eu acho que nessa eleição aqui, contam muito portar o novo, ter experiência e ter equilíbrio.